1.25 de 1 Coríntios Porque o nécio de Deus é mais sábio que os homens E o débil de Deus é mais forte que os homens Pois considerem, irmãos, su de amamento Não são muitos sábios, segundo a carne Nem muitos poderosos, nem muitos nobles Mas bem, Deus há elegido o nécio do mundo Para avergonçar os sábios E a lo débil del mundo Deus há elegido para avergonçar a lo fuerte Deus há elegido lo vil del mundo E lo menospreciado E lo que não és Para desacer lo que és Afim de que nadie será que te delante de Deus Amém? Veja aqui O llamado de Deus Ele não se fija En la condición del hombre Ele não se fija En la sabiduría del hombre Ele não se fija en la capacidad del hombre Lo que hace Dios De amar una persona Es cuando él encuentra en esta persona Sinceridad Sinceridad É isso que hace Dios De amar una persona Para que usted tenga idea Yo estaba conversando con una persona Que Él me dijo así Oh bispo Yo vine a los Estados Unidos En busca de una calidad de vida mejor para mi familia Y llegando aquí Yo me encontré con otra realidad Y yo fui a terminar Y yo fui a terminar Trabarrando Fui terminar trabajando En un bordel Como prostituta Y ella dijo así Señor bispo Es la cosa más horrible Que usted se puede imaginar Yo tengo Asco de mí Por las cosas que yo hago Yo no quiero hacerlas Yo no quiero estar allí Pero yo no tengo otra opción Hasta que en una de esas Angústias y noches Ella fue pasando de canal Y vio el programa de la iglesia Y vino para la iglesia Entonces usted ve Como Dios llama la persona O sea, Él siendo un Dios santo Él siendo un Dios Poderosísimo Él se inclinó para mirar una prostituta ¿Quién elegiría Humanamente una prostituta? ¿Quién? Entonces usted ve que Lo que hace Dios Él erró una persona No son sus capacidades Es la sinceridad Él Es el descer Que ella tiene De cambiar Usted ve cuántas personas Que ya intentaron Suicidio Varias veces Y ella no muere Ella no consigue Yo me acuerdo Yo Una vez Agarrei un testimonio De un señor Que le dijo a su bispo Yo tenía mala suerte Hasta para morir Hasta para morir Yo tenía mala suerte Porque yo intentei Varias veces Suicidio Y no conseguía Ni para morir Yo servía ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién por qué? Porque Dios veía Dentro del corazón Dele Sinceridad Y Dios le dio La oportunidad ¿Quién por qué? Que hay otros Que en el primer intento Se mueren ¿Quién por qué? ¿Quién es verdad? Hay personas que nunca intentó Solo intentó una vez Y murió ¿Quién por qué? Porque Dios Veo que el corazón De aquella persona Era perverso Que el corazón De ella No era un corazón Que podía O que quería Cambiar Era un corazón perverso Entonces Dios No pudo hacer más nada Pero cuando Dios Vía Que el corazón De la persona Es sincero Cuando Dios Vía Que dentro De aquel corazón Hay un deseo De encontrá-lo Porque muchas veces La persona En la hora De su angustia Ella mira al cielo Y dice Dios mío Mostra-me Una salida Y Dios Se inclina Para la persona Y la trae A su presencia Entonces Entenda que Cuando Dios Llama la persona No la llama Por calidades No la llama Porque ella es virtuosa No la llama Porque ella sea Alguien Especial A punto de que No hay nadie Como ella Entonces Dios Tendrá Si yo no agarro ella Imagina Si como me quedo Es la pieza Más rara Que hay en este mundo Jamás Dios hará eso Hasta porque Estas personas Acabam siendo arrogantes Ellas acabam siendo Orgudiosas Porque ellas se Aferram A sus conocimientos Ellas se Aferram A su capacidad Intelectual A su capacidad Humana Y anulam Completamente A Dios De sus vidas Mas hay aquellos Que son tan Humildes Y ellos Son sinceros Y a esas personas Dios Elige Y como está escrito El verso 27 Una vez más Dios Dios A elegido Lo necio Del mundo Para avergonzar A los sábios Y a lo débil Del mundo A elegido A Dios A elegido Para avergonzar A quem? A lo fuerte Usted ve el ejemplo Del propio Bispo Macedo Usted ve el El obispo Macedo Ele no servía Nem para ser El Porteiro De la iglesia Dele Nem para Porteiro Lo querían Nada Lo quería Porque el obispo Es muy Tiquito Flaquito Tiene el defecto En la mano Entonces Todo el mundo Lo menospreciaba Por cuenta Dessas cosas Veían en él Una incapacidad Por el hecho De que él era Tiquito De que él Era delgadito De que él Tenía el defecto Entonces Todo el mundo Lo echaba de lado Todo el mundo Lo ponía de lado Mas usted Ve como Dios Hace las cosas Ve como Dios Hace las cosas O sea Aquele a quien Nada quería Se convirtió En el mayor Evangelista Del siglo presente Mas por qué Porque Dios Eligió A él No por la condición De él Lo eligió Por causa De la Sinceridad Porque él Quería ganar Un alma Solo uno Él quería Él solo quería Ganar un alma El obispo Sempre nos cuenta Que él nunca Pretendeu Tener Rádios Canales De televisión Nada de eso Passaba en la cabeza Del obispo Porque todo lo que Él quería Era ganar Un alma Solo una E es eso Que agrada a Dios Es eso Que agrada a Dios Dios Eliga Exatamente A esas personas Sinceras Amén Entonces Todos ustedes Que están aquí Están aquí Porque Dios Les escogió Independiente De su edad Independiente De su color Independiente De su condición Económica Independiente De su condición Migratora Independiente De su color De piel Independiente De su nacionalidad Independiente Se usted Es una persona Estudiada O no Dios Eligió A ustedes Ustedes Foran elegidos Por Ele No fui Dios Que les elegí E ni tampoco Foran ustedes Que elegiram A Dios Foi Ele Quem eligió A ustedes E Ele Eligió A ustedes Como está Escrito Aqui Dios A elegido Lo vil Del mundo Y lo Menospreciado Lo que No es Para desacer Lo que es Afim de que Nadie Nadie Que Por que Porque Dios Por ejemplo Dios Vine de un pueblo Un lugar Donde Ni el diablo Quería ir a Adjar Tão lejos que era Y Dios Me escorreu De Adjar Dios Era un nadie Un nada Y Dios Me escorreu Dios Solo estoy aquí Por la misericórdia Dele Por que Condiciones Ninguna Y es Eso que Dios Hace Amén Está comprendiendo Hoy por la mañana Yo estaba leyendo La Biblia Y hasta el obispo Que me comentó Después también Yo estaba leyendo Sobre Esaú Y Jacob Porque Esaú Esaú Como él Era valiente Entonces Él creía Que por Posser Essas Calidades Él no Necesitaba De la bendición De su padre Él creía Que la bendición De su padre Para él No haría Ninguna Diferencia Ya Jacob Él no Era así Jacob Él era Pastor De overgas Era más Tímido Era más Pequeno Entonces Jacob Ya vio En la bendición De Dios La oportunidad De él Hacer cosas Grandes Y él quería Que la bendición Esaú Cambió La bendición De Dios Por un plato De lentejas O sea Hoy No era para que nosotros Dijéramos Dios de Israel Era para ser Dios De Esaú Era para ser Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de Esaú Mas usted ve Por él Tener Una capacidad Por él Creer Que por ser Algo O alguien Él despreció A Dios Él despreció El altar Él dio la espalda Para el altar Para Dios Y la consecuencia Usted ya sabe De la historia Que la vida De Esaú Él fue Un fracasso Y Desapareció Entonces Vea que Dios Él elige Exactamente Aqueles que nadie Quere Nadie Crer Nadie Pensa que Essa persona Será algo São esas Que Dios Elige Dios fue Essa persona El obispo Macedo fue Essa persona Y ustedes también Amén Está compreendendo Vamos leer Ahí Essa porra Por favor Lea Comigo Por favor No fue Abraam Del faraón Moisés Moisés Era príncipe Moisés Foi preparado Para ser Un faraón Era general Del ejército Era un hombre Que tenía Un nivel Arriba Por causa De ese Nivel Ele creyó Que podría Hacer las Cosas A su Maneira Por que Porque Ele sabia Nel fondo Ele já sabia Que ele era Eleleirido Porque la mamá Dele Já se lo había Dicho E la cabeza De Moisés Ele pensó Assim Dios Soy Eleleirido Entonces Jeovoi Hacer Alguna Cosa Para libertar Israel E Ele Foi E mató Ele Erípcio Porque Ele pensava Assim Todo Israel Se vá A unir a mim Porque vieram Que Jeová Tem um Erípcio Todo mundo Me vá Apodiar E vamos Assim Aquilo Na rebelião E Nos largamos Só que Ele não havia Entendido Que essa obra Quem haria Não era ele Era Deus Então se ele Quisse tomar O lugar de Deus Exatamente Por causa Dessa preparação Que ele tuvo E foi quando Ele viu Um Israel Peleando Com outro E quando Ele foi Descer Porque Peleu Ele Dizia Nos Vá Matar Como Mataste A Erípcio Nos Vá Matar Como Mataste A Erípcio E foi Quando Ele Se Deu Cuenta Que Ele Não Tenia Lapodio De Nadia E Ele Tuvo Que Uir E Nessa Uída Ele Foi Parar Em Nel Desierto Quedou 40 Anjos Adjá Porque Ele Quedou 40 Anjos Em Erípto 40 Anjos Para Borrar De Ele Toda Aquela Idéia De Alguém Poderoso De Alguém Que Podia Aquele Ser Todo Arrogante E Deus Lo Quebrantou Nel Descerto Agora Você Entende Por que Muita Gente Tiene Que Ir Para Descerto Por causa Dela Arrogância Há Personas Que Vão Para Descerto Porque Elas Não Querem Oir Elas Não Querem Se Surretar Elas Não Querem Obedecer Então Elas Têm Que Ser Quebradas E Usted Não Quebra Com Amor Usted Quebra Com Dolor El dolor Quebranta La persona La persona Pode Ser Ser Mais Rico Del Mundo Basta Que Ele Começa A Cair Em Dolor Que Ele Vê Que Ele É Um Ser Como Qualquer Outro Que Todos Os Recursos Que Ele Possui Diplomas Não Valem Nada Então Muitos Vão E Têm Que Ir Para Ele Descerto Por Causa De Isso Há Descerto Que Eu Sou Llevado Por Espírito Santo Para Ser Preparado Para Algo Maior Jesus Foi Levado Por Espírito Santo Para Ser Preparado E Para Dejar Ejemplo Então Espírito Santo Pode Permitir Que Eu Passe Por Um Descerto Para Preparar Me Para Algo Maior Mas Há Aqueles Que Vão Para El Descerto Por Causa De Sus Errores Por Causa De Sua Arrogância Por Causa De Sua Prepotência Por Causa De Sua Orgúdio Por Causa De Sua Insumissão Por Sua Desobediência Então Se Eles Vão Para El Deserto E Adjai Nel Deserto Eles Têm Que Remir Para Que Quebrantados E Se Arrancado Esse Sentimento De Orgulho De Vanidade De Prepotência Para Que Ele Entenda Que Não És Ele És Deus Quem Hace Amém Se Me Agam Entender Então Moisés Foi De Amado Por Deus Não Foi Moisés Que De Amou A Deus Não Foi Rede Quem Escorreu A Deus Se No Deus Quem Escorreu A Rede Dabir Estava Detrás Delas Marradas Ou Del Redil E Foi De Amado Assim Também Sucedeu Com Os Discípulos E Sucede Oi Com Os Escorridos De Deus Deus Só Lude Ama A Quem Crer Solamente A Aquedios Que 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 Levando A Obedecer Muitos Ex Pastores Muitas Ex Esposas De Pastores De Exatamente Porque Eles Não Aguentavam Essa Vida De Sacrifício De Renúncia Porque Eles Queriam Gozar Um Poquito Dela Vida E Quando A Persona Queria Um Poquito Dela Vida Então Mas Quem És De Deus Só Lopense Uma Coisa Eu Quero Agradá L Amém Por isso Que Sacrificar Para Elia És É Um Plazer Ou Não É Verdade Você Tene Plazer Por 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 Você Está Aqui Hoje Você Saiu De Su Trabalho O Estou Estou Em Su Trabalho O O O Nove Dez Horas Trabalhando Tomou Um Trem Geno Agarrou Um Bus Geno Agarrou Um Trafic Tremendo É Ou Não É Verdade Mas Você Está aqui E como Que O 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 É Assim Não Porque É Placeroso Porque A Persona Que É Assim Então Se Quando Deus Te Ama Ela Imediatamente Obedece Não Não Há Para Ela Discussão Não Há Estamos Na Campanha De Israel Quando Deus Ele Ele Dama A Persona Para Ele Sacrifício Ela Não Discute Porque Ela Entende Deus Meu Todo Lo Que Eu Tengo Não É Meu Foi Ele Que Melodeou Então Se Para mim Não És Um Peso Sacrificar Para Mim És Um Placer Porque Ele Melodeou E Eu Tengo Ele Placer De Poder Desse Senhor Está Aqui Muitas Graças Por Lo Que Me Diste Você É Placeroso Mas Quando Eu Sou Aquela Persona Que Já Não Tengo Esse Tipo De Pensamento Então Se Eu Me Vou Eu Vou Na Persona Maliciosa Então Eu Começo A Colocar Ele Coração Nas Cosas Então Se Eu Coloco O Coração Nel Dinheiro Coloco Nel Coração Nel Trabalho Coloco Nel Coração Nel Marido Coloco Nel Coração Nel Hijo Coloco Nel Coração Nel Benes Que Conquistei Então Se Aquele Passa Ser Algo Importante Para Mim E Se Alguém Manda De Sacrificar Aquele Eu Vou Descer Que Não Por Porque Eu Não Tengo Placer De Sacrificar A Deus Por Isso Que Eu Tengo Essa Ansiedade Quando Diga Eu De Poder Entregar Me Sacrifício Porque Para Mim É Uma Maneira De Honrar Ao Senhor Que Me De Amou E Como De Eu Fui De Amado De Eu Tengo Certeza Do Que Eu Coloco Aqui Nel Altar Você Me Vai A Multiplicar Amém Deus Não Nos Pide Nada Algo Que Não Podamos Responder Pero La Persona Se Pregunta Como Tener La Certeza De Que Deus Me De Amou Quando Ele Te Ama Não Dá Espacio Para Que É Certeza Você Pode Passar Por Lo Que Se Você Enfrenta Lo Que Se Vem Injusticias Você Passa Tribulaciones Você Passa Por Humilhaciones Você Passa Qualquer Coisa Mas Aqui Dentro Você Tene Certeza Que Você Foi De Amado Amém Quem Todavia Não Foi De Amado E Lhe Gostaria Ser Tene Que Querido Lo Mais Profundo Del Alma E Estar Dispuesto Como Estava Abraão A Que La Person Este Perdida Sumergida Em Problemas Ou Sem Saber Que A Ser A Um Assim Quando Deus La Llama Es Para Transform La Quando Deus Nos Pede Algo Nuestro Interior Nos Exige Que Hagamos Lo Que Foi Que Pedido Abraão Vivia Em Una Tierra De Prostitución Paganismo E Perdição E Nuestros Dias Está Peor Ou Mucho Peor Que Naquela Época Solamente Los Que Ode En La Voz De Deus Son Capazes De Hacer El Sacrifício Total Es Todo Por Todo Se La Persona Hace Por La Mitá O El 99% Es Porque Odió La Voz De Que Del Sentimento E No La Voz De Que Porque La Persona Que Escute La Voz De Deus Con Ele Todo Por Todo Não Há Mais Ou Menos Con Ele Ou Se Deus Ele Colocou Dentro De Minho Essa Amistade Não Te Conviene Ah Não Acabou Acabou Não Me Interessa Se Deus Connosco Há 40 Anos Se Deus Vê O Que Não Me Conviene Se Ele Espírito Santo Colocou Dentro De Minho Acabou O Este Que É Rovem Está De Novo Com Na Muchacha Com Muchacho E Essa Persona Ele Espírito Santo Colocou Dentro De O Não Vá Mas O Este Que Está Resistindo O Este Vá A Tener Problemas Se O Este La Relação Com Deus Obediência 100% Não É 99% Não É 90% Não É Half Não Existe Com Deus É 100% Então O Que Ele Pede Tiene Que Ser Etio E Acabou Não Pense Que Ele Vá Tá Bem Vamos A Negociar Não Existe Isso Com Deus Então Se Você Vê Que Com Deus Não Se Negocia E Aquele Que Quer Insistir Que Quer Imponer Sua Voluntade Para Com Deus Vá Sofrer As Consequências Porque Com Deus Não Se Ruega Não Se Trata Com Deus Deus É Obediência Amém Gente